Você sabe o que é um canal dark no YouTube? É uma forma que algumas pessoas hoje estão utilizando para ganhar dinheiro através de canais, através de monetização no YouTube. Antes de começar a falar, eu vou deixar aqui para vocês o nosso curso Criando o Seu Canal Dark no YouTube do Zero, Como Monetizar, Como Criar, Monetizar, Gerar Conteúdo, entre outras situações, para que você possa alavancar o seu canal no YouTube. Vou deixar o link desse curso aqui na descrição, você pode clicar lá e lá você vai ter todos os detalhes deste treinamento. Bom, então o que é esse canal dark? Apesar do nome lembrar algo que seja meio malicioso, como por exemplo Dark Web, o canal dark nada mais é do que um tipo de canal que você pode publicar os seus conteúdos sem precisar mostrar o seu rosto na internet. Então eu posso publicar meus conteúdos sem mostrar o rosto. Então às vezes você é tímido, às vezes você não quer aparecer mesmo. Você pode gravar a sua voz, ou mesmo assim você pode, por exemplo, fazer cortes. Hoje tem dado muito resultado na internet os canais de cortes de podcast, cortes de lives. Então você pode pegar pequenos trechos e subir no seu canal. Então esses são os famosos canais dark. Você pode fazer canal de curiosidade, canal de receita, canal de tutorial, canal de música para trabalhar. Você já viu aqueles canais que tem música lá durante duas horas, e aí você coloca os seus anúncios no meio dessas músicas. Você tem canais de reactions, canais de dublagem, canais de listas, tipo top 10, top 5, canais de brincadeiras, músicas, enfim, você tem uma série de possibilidades de canais que você pode criar na internet e depois monetizar através de venda de produtos, através da monetização do Google AdSense e outras formas de monetização que você tem para ganhar dinheiro com o seu canal. Lembrando, a gente mostra tudo isso dentro do nosso treinamento, criando o seu canal dark. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.